Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem. Mais uma vez eu ia perguntar. E dessa vez aqui, mais um episódio do nosso querido Slumuro, né, cara? Das coisas nessa sériezinha, né, velho? O Slime. Sim, cara, vamos lá. Mais reunião, acho que dá ver. Bocação, muito papo, filho. Não tem jeito. Mas, galera, a gente, né? Claro, eu pedi pra deixar aqui a likezão. Não precisa se inscrever aqui embaixo do canal. Ah, tu vai ser muito importante. E também é claro que você pode acionar um membro aqui do canal a qualquer momento e ter acesso a todo o conteúdo do canal antecipado e de animos exclusivos, né, cara? Com certeza, mano. Quem puder virar membro vai colaborar demais. Vai ter acesso aí a mais de mil... Tá bom. Mil vídeos exclusivos. Todo o conteúdo do canal de forma antecipada. Então vale muito a pena. A todos aí que são membros do nosso canal, só agradecer. Agradecer o The Boss, que colabora demais e ajuda a gente. Muito obrigado. E, cara... Vamos lá? Exato, né, rapaz? Foi muito... Pô, incrível isso, mano. Vamos sim, mano. Consegui mandar aquela chinesinha pra gente fazer o famoso pum-barabum? Vamos lá. Um... Dois Três Vai Um... Dois Pera aí, deixa eu matar. Pera aí. Vai de novo, mano. Um... Dois Três Vai Um... Dois Três Quatro O meu tava no... Tava no falso zero, tá ligado? A hora que eu dei play já foi pra um direto. Tipo, não... Não teve aquele um segundo. Tava... Já? No final do segundo, pra virar pra um. Tava no falso zero, tá ligado? Pô, não sei se eu vou ficar feliz com isso não, mano. Cê tá... Cê tá no ar livre, mano. Aí tu vai parar pra dentro de uma catacumba, filho? Então... Cara, que desculpinha, né? Ah, não chove, mano. O cara tá sempre... Pô... Lógico, mano. Mas, pô, a chuva faz parte da vida, mano. Pô, é isso, pô. Quem quer querer viver, mano? É que eu digo, dentro do evento tem hora que atrapalha. Não, mas... Pô, o cara tá vivendo aí, mano. Sabe o que você me lembrou, cara? Aquele filme que a gente assistiu na aula de filosofia, filho? O mundo de Truman, filho. Olha lá. O cara tá num céu falso, mano. É verdade. Os caras tão vivendo o mundo de Truman, irmão. Tá louco, velho. Nunca, jamais. Não. Você que tem um ouvido bom, mano. O que que ele falou aí, velho? Deixa eu pôr escutar. Sei lá, mano. Tá louco, velho. O que é isso? O que você acha? Você é louco, mano. Isso é uma coisa que não compensa, mano. Tu vai vender armadura roubada, filho. E você tem o teu inimigo que comprar? E o nível que ele tá, né, mano, eu já não... Ah, mas você tá falando de um exército, um exército contra exército, né? Tipo, ele prejudica o exército dele, né? Cara, ele vai fazer a guild, mano, ele vai fazer a guild aventureiros, cara. Vai, então. Cara, você sabe o que ele tá fazendo, né, cara? Ele tá fazendo justa... Tudo que existe nos outros secais. Não, ele tá fazendo um anime, cara. Ele tá fazendo Dungeon Nidei. Dungeon Nidei é isso, é uma masmoa que vai pra baixo. Em volta da masmoa se forma as cidades, a galera vende, compra as paradas e desce. Isso aí, Dungeon Nidei. E aí, Dungeon Nidei. Caramba, escalando, olha. Esses itens que escalam são o melhor, né, mano? Só que você tem que abandonar a build, né, mano? Então... É, mano, é verdade. É, mano, é verdade. É, mano, é verdade. É. Aí agora o Veodoro, tipo assim, é um bobão alegre que... Fácil de enganar em você, Urímuro. Pois é. Tá vendo? Ele tem menos importância na... Mano, o dragão que, tipo, foi responsável por ajudar o Urímuro a ter o poder que ele tem hoje, certo? Ele é menos importante que um ogro... Um dos ogros ali, tá vendo? O ogro que não fala o nome dele, que tem as cordas. Ele só tá aí mesmo, é aquilo. De figura, né? Pra botar medo nos outros, porque, né... Peraí, mano. Não fala nada que eu vou tirar o fone rapidão pra desroscar e que tá tão enrolado. Tô. 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 Eu acho que você está disponível, mas eu vou fazer o que você está disponível. Você está disponível. Ela controla a dungeon por dentro, então? Sim. Quem precisa de arquiteto, né mano? Tira essas lascas também do teto, tá vendo? Todo arrumadinho com essas lascas fica feião. Rústico com as lascas fica legal. Agora, tá ligado? Hum, então eu vou estar disponível. Imagina que você quer dizer, mas se vocês não chamam de contato de mangas, se você não quiser ir. Quem quiser ver, masدora eu vale um pouco. Ah, legal. Tá maneiro! Tsubara Shiyue é ouro? Tensa! Que é exclusivo para quem é membro, quem quiser ver-me. Pode se tornar membro do canal. É que ele vai estar na forma de dragão, né? Mas senão ia querer um tronasso, filho. Ficar no trono assim, que nem vilão mesmo. Aí quando a Viteira chegasse, tá ligado? Eu ia levantar do trono. Ia tocar uma música de Direct Souls, tá ligado? Nossa, aí. Aí começa. Pode ser a última, mano. Aí a primeira forma ele é humano. E a segunda forma ele vira dragão. Aí, caramba. Pode ser a do... Ah, esquece o nome dele. Aquela que é do piano, só. Tá ligado? O do último boss, mano. Ah, tá. O do Gwyn, né? É, pode ser essa tocando, mano. Caramba, é um jogo, né, mano? Save point. Cara, não. Eu tô falando. Ele pegou e fez dungeon IDEI, mano. Você lembra lá que também tem os zelda lá que a galera faz a cidade, os comércios, dentro da própria dungeon, tá ligado? Que é ponto save. Não sei se não. Imagina que cross over. Inclusive, dungeon IDEI, que é um anime muito bacana, né, cara? Também é sobre cima de membros, né, mano? E vai voltar. Vai voltar. É muito bom. Nossa, dungeon IDEI é muito bom. E morrer na dungeon. Como é que ele vai fazer? Morre, morreu. Morreu? Ah, mas eles têm a medicina, né? Que eles iam... E... E aí... E aí... E aí... E aí... Coitada Ah, mano Sinceramente, cara Pode falar isso pra você Isso é um puta Intertenimento, mano Eu iria numa dessa, mano Sabendo que você não pode Você não morre, tá ligado? Isso é um puta Intertenimento, mano Só que na parte Você vai confiar na pulseira? Tem essa, né? Olha só É muito grande pra ficar vendo Aí é o usuário É Ele tem que fazer Cara, essa entrada Na masmorra, mano Vamos lá É muito grande pra ficar com você 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 O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Mas... Eu vou fazer isso. Quem é o Gai, cara? Sei lá. Deve ser outro maolo aí, mano. Não, não, não. Não, 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 não. Mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Você também vai fazer isso. Eu vou passar... Agora, eu não vou fazer isso. Quase que eu não gosto de fazer isso. Uma coisa me fez schöcura... que tenteiucheiro para mim. O que é que eu queria saber outras bênção. Ou é que você conseguiu? É isso. غ Science. Ponto. T주는 para. Mais cara que ganava... 1 hora atrás aqui, Underwood. Que? Não, não, não. Não, não. Escrita rápida, né mano? Fez assim, pum. Já foi. Você podia só libertar ela também, né? Não precisava ter o selo da servidão, né? Podia, ela não ia vazar daí. Cara, mas essa bagulha também ruim do... Do... Do Slime, né cara? É tanto personagem, mano, que começa a ficar tão descartável, tá ligado? Os caras tão pouco espaço, mano. A Driad aí, a Driad, mano, tinha... Quando ela apareceu era mal da hora, tá ligado? Aí negócio do bar, tudo. Aquela parede de floresta. E agora, mano, ela aparece pra falar duas palavras. Ela apareceu pra falar, você tem a mim também, tá ligado? É. É aquela parada, né? O menos é mais, né cara? É, o menos é mais. É que tá numa dimensão tão grande já o Slime, mas é aquilo. Talvez ter ficado numa dimensão menor. Ainda que eles estão de vez... Ainda que de vez e nunca aparece o Lobo, tá ligado? Aparece os Goblin, tá ligado? Tem uma ceninha ou outra pra eles também, mano. É. Tem uma ceninha ou outra, né? Tem uma ceninha que encontrar, né? Eu... Aалось... O que é isso? Tem uma ceninha, né? Tem uma ceninha, né? Tem uma ceninha... É, essa daí já vai tá hard, hein, mano Vai É, se inspirou bem no Dark Souls É, depois ele se preocupa em balancear, mano Faz os 10 primeiros andares tem seu tutorial Bem tranquilinho Aí no 10 eu já ponho um bozinho ali Um bozinho andar mesmo, né Um bozinho andar 10 Que é mais fraquinho Pra já dar pra pessoa sentir Tá ligado? Ah, parei a personagem sumida, né Olha a personagem sumida aí Nossa, caramba, quanto tempo que a gente não vê ela É É, acabou Cara, mas nesse episódio eu já vou te falar, mano Esse episódio foi bom Esse episódio foi bom, mano Porque teve o Dora, a Pátria, a discussão Esse sim foi um episódio legal, tá ligado? Aí agora se você fosse ver o passado, por exemplo Nossa, o passado tava muito fraco, mano Muito fraco Mas esse já foi melhor Esse eu já gostei É, mas eu acho que pra essa temporada não vai ter mais nada, viu Vai ser só foco aí pro evento É Geralmente é assim Quando os animes, hoje em dia Hoje em dia ficou desse jeito os animes Pelo que a gente se baseia nos outros Quando vem 25 EP É porque em 12 eles não conseguem entregar tudo, tá ligado? Vai ter bastante coisa enrolando E quando eles conseguem entregar tudo Eles fazem logo 12 Porque vale mais a pena, né? Você capricha mais, pá Vai pegar o público E depois tu faz mais 12 EP, né? Sim Bom Mas é isso, né, rapaziada? Agradeço no coração Pedi pra deixar aquele like Não, quer dizer mais alguma coisa, cara? Não Então é isso, pessoal Muito obrigado e valeu Falou Tchau Tchau Tchau